Para mim, a dança é uma busca constante por movimentos perfeitos. Na dança, existe uma sincronia entre o corpo e a música. Como é feita a sincronia entre o motor e as ruas? Eu vim até a fábrica da Fiat conversar com o Marcelo, que é especialista em alta performance. Oi, Marcelo. Oi, Ariel. Seja bem-vindo à nossa casa. Obrigada. Eu vim fazer uma pergunta para você, que geralmente fazem para mim. Como vocês fazem uma coreografia perfeita entre motor, carro e tudo que as pessoas querem? Como o seu trabalho, esse é o nosso estado da arte. São muitos anos de trabalho, são centenas de pessoas empenhadas em trazer essa precisão que são os nossos motores. É uma busca perfeita entre o melhor consumo, a melhor potência e o melhor torque. Com isso, nós trazemos para os nossos clientes a melhor performance e essa sintonia perfeita entre o carro e o motor. E é isso que resume o novo SUV da Fiat. E nessa sala aqui, o que acontece? Aqui é a sala de prova de motores. É aqui que nós fazemos todos os ensaios e garantimos a melhor performance para o motor. Quando eu crio uma coreografia, se os movimentos dos bailarinos não estiverem alinhados, não funcionam. Acho que é assim também com a Fiat. É isso mesmo, Ariel. O trabalho não termina com um motor incrível. É encontrar uma calibração ideal de motor, câmbio e suspensão. Performance é sobre o conjunto do carro. Aqui é onde nós colocamos em prática tudo o que nós planejamos. É onde o novo SUV da Fiat passou mais tempo. Onde a gente refina o carro para ele ter o máximo de performance com o mínimo de consumo. Na dança, a gente também precisa ter inteligência para usar a nossa energia. Só assim a gente consegue dançar por horas durante o show. Muito legal ver que existe uma ligação entre a dança e o trabalho aqui na Fiat. Estamos sempre em busca da melhor performance. 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 Legenda por Sônia Ruberti